Bem-vindo à nossa novena de Natal. Hoje iniciamos o nosso sexto dia, em que vamos meditar na oração de São João Batista, o precursor do Messias. O seu nascimento já estava previsto desde o Antigo Testamento. Eis que vou enviar o meu mensageiro para preparar o caminho à minha frente. Zacarias, seu pai, profetizou no seu nascimento. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor para ir preparar os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação e o perdão dos pecados. Toda a vida de João Batista foi uma constante oração a Deus. Com as suas palavras, anunciou a chegada de Jesus, o nosso Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, nosso Pai, estamos reunidos na Vossa amável presença para celebrarmos a novena de Natal do Vosso Filho Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, que Ele nos ilumine e favoreça a nossa mudança de vida pessoal e a nossa convivência com os irmãos e as irmãs. Aumentai a nossa fé, dai-nos ouvidos atentos à Vossa palavra e boa vontade para praticarmos os Vossos ensinamentos. Ensinai-nos a rezar, como rezou o vosso Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus que meditamos no dia de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. No dia seguinte, João viu Jesus que se aproximava dele e disse Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse. Depois de mim vem um homem que passou à minha frente porque existia antes de mim. Eu também não o conhecia, mas vim batizar com água a fim de que ele se manifeste a Israel. E João testemunhou, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. E eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora rezar com a palavra de Deus. Esta é a minha grande alegria e é muito grande. É preciso que ele cresça e o diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra pertence à terra e fala como terrestre. Aquele que vem do céu dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. E quem aceita o seu testemunho comprova que Deus é verdadeiro. De facto, aquele que Deus enviou refere as palavras de Deus porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo nas suas mãos. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vós que dissestes, vigiai e rezai para não cair-des em tentação. Transformai a nossa vida para que, testemunhando o vosso nome, sejamos acolhidos por vós na vida eterna. Nós vos pedimos. Senhor Jesus, escutai a nossa prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, ao terminar este encontro, vos manifestamos a nossa filial gratidão. Queremos ser colaboradores vossos na transformação do mundo. Abençoai nossas famílias e fortalecei-nos no seguimento do vosso Filho, Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terminamos mais um dia da nossa novena de Natal. Que alegria sabermos que Jesus vem aí. O menino Jesus vai nascer em breve. Nos encontramos no dia da manhã, se Deus quiser.